We back boys, mais um vídeo de BDSP e hoje eu buildei uma equipe de chuva que foi basicamente buildada pra clicar o botão Eu quero ver se minha hipótese, que eu acho que é essa, minha teoria na verdade, de que no começo da geração você pode clicar o botão com qualquer coisa e vencer partidas é correto ou não Porque essa equipe é covado de PP, eu tenho 3 Rain Seaters e 3 Rain Sweepers e vamos ver se eu consigo ter um bom resultado com essa equipe O lado bom dessa equipe, pera aí, eu tô com a ability certa, deixa eu checar o resto, ok, o resto tá ok Pra quem não sabe, Drizzle é banido, porque Drizzle é muito broken, mas eu posso usar chuva manual, nada me impede de fazer isso Eu tô usando o Zata aqui por causa do spam de Smirgle, senão eu usaria outro poké no lugar do Zata Ahm, ok, vamos ver o que eu faço aqui Eu meio que quero começar com o Ludicolo, praticando Dolphin de lead, não parece uma má ideia Entretanto, eu posso começar com o Zata de lead também, só da Rain Dance e Let's Go Eu queria tanto colocar Rocks em campo, mas ele tá usando... Ele tá usando o Aspen, vai ser tão anói Mas enfim, quando eu sou o Akuzato, eu começo com o Probable Pass Isso é bom pra mim, porque ele não vai poder clicar... Como se chama? Ele não vai poder clicar em South Rock, coloquei chuva em campo Aqui entrou a Mega e eu tenho no Switching pra isso Uau Ok, tipo, eu dou teleporte aqui Eu espero tankar essa hit, não tanquei 7 Mas tudo bem, ele não tem Switching pra Kingdran, então eu tô de boa A Thread tá... Pau a pau aqui Pra ser sincero, eu quero entrar com o Cabotops, porque... Hum... Eu meio que entrar com o Cabotops, porque eu posso trocar de Golpins Se eu entrar com a Kingdran, eu não vou poder trocar de Golpins Entretanto, a Water Resist, esse cara É basicamente o Salamence, que se eu não me engano leva o Switching de Surf Ok, me deu o Probable Pass Vai viver nice Não creio que ele vai arriscar o Mence aqui, porque eu posso tranquilamente não ser Specs Esse cara eu troco o Dolphin E eu não gostaria de levar dano disso, sendo bem sincero Mas ao mesmo tempo, basicamente tudo da minha equipe vence a partida Então se eu for clicar Surf Eu sei que ele é Sturdy, mas ele não me mata com nada Então ok A não ser que seja o lendário Bender Dauphin, aí ele me mata, obviamente Why eu tô enfrentando o lendário Bender Dauphin Mas enfim, aqui eu vou entrar com o Yuxi e bater com o Eternity O motivo que eu vou entrar com o Yuxi é que eu quero forçar dele como eu tenho missi pra ele entrar com o Espion Ok, ele é Castabe Ok, eu devia ter colocado o Rocks em campo It's fine, eu devia ter colocado o Rocks em campo Eu esperei demais esse cara ser esperto E não era Bender de fato, isso só me deu um crítico, né Eu não reparei aqui que foi um crítico ao Hit Enfim, eu não sei ler Eu posso trocar realmente entrar com o Ludicolo, I guess Ou entrar com o Cabotops Tipo, essa partida vai ser decidida basicamente se eu vou errar um golpe ou não, né Então entrar com o Cabotops Eu só penso a partir de se eu errar golpes, basicamente Porque esse cara é extremamente fraco contra a água E eu não creio que ele vai ter Focus 7 em nada da equipe dele Ok, eu só clico com o Liquidation Ah, essa equipe aqui é super fraca contra o Skyfgaard de Board também Mas como eu já falei, eu só quero clicar botão E eu não vou buildar uma equipe optimizada Ah, toda liquidez de novo Eu não tô preocupado do Mace se atupar mais tarde Porque eu tenho o Limomise com Thunder Wave e Prankster Então, we good Eu dei um crítico ainda, mas não importou E aqui deve entrar Ian Mega, certo Eu diria que ele entrou com o Ian Mega Porque ele quer 100% dançar com o Solamence Mas eu não creio que eu perco essa partida Sendo bem sincero Ah, eu posso perder para esse torneio de Mace Então, eu diria que o melhor play é sacar Yuxi E entrar com o Illumise da Rendance Porque aqui é garantido o INP Porque eu vou ter mais 8 do Mace de Chuva É, aqui não tem mais como ele fazer nada Ele é Spexy de Lens I don't care Eu só procedo aqui com o U-Turn Não tem porque eu clicar Thunder Wave, certo A SB não caltei isso, certo A SB não caltei isso Eu não quero dar Thunder Wave e ficar full paro Perder o momento à toa A SB não caltei isso aqui de fato, não é Ah, eu não vou calcular não É only a Mega Come on, Ludicone Ok, nice E aqui a gente venceu É only a Mega Se a Mega tem que cassa a SB Eu desistiria de jogar esse jogo Ou ele é Scarf Mace Peraí, é a Luz, não? Oh my God, eu acho que eu perdi Na verdade não, isso aqui é mais rápido, certo? Não, ele é mais rápido Oh noz Não, ok, eu sou mais rápido, nice Uff Xish Oh my God Peraí, meu carro top é Jolly Na hora da Munch É o Ludicone que é Sand, Lerdo Ok, tem que tomar cuidado com o Scarf Mace Scarf Mace é mais rápido que o Ludicone Mas eu tenho o King, né? Então, we good Ok, isso aqui é o Eps E vocês já sabem por que está usando o Eps, né? Vocês são espertos Por que que está usando o Eps? E aí, como é a geração? Começou com o Yuxin Eu tenho o Zatu depois Caso eu queira entrar com o Zatu Se eu conhecer com o Mace é o Rain Ah, tenho certeza que esse cara vai Branded, clicar o Eps Você não vai ser Scarf Eps, né? Você foi Scarf Eps, eu desisto Só entrar com o Zatu E o Bug Bus Bom play da parte dele Mas ele quebrou o Fox 7 dele Então, we good E aqui, infelizmente eu sou mais lerdo do que isso Então, eu vou ter que, infelizmente, dar esse focão pra tu, certo? Ou eu posso entrar com a Ilumise e dar... E dar... E dar... E dar Anchor Por que que o Inset não resiste a Inseto mesmo? Vamos explicar isso Eu vou entrar com o Ilumise e o da Anchor Porque eu não quero perder o Zatu ainda Porque eu não quero que ele dê... Que ele dê a técnica lá Ele dropou bem só a defesa, o que é fenomenal Mas, it's fine Eu dou Anchor do Rendance E eu tô vendo 0 resistência a água Aqui no meu oponente Porque esse aqui não resiste E não resiste de fato Aqui não é Ilumise de água E aqui é só o Ituku Kingra E o Mbam Thank you man Que estúpido Que é o low end de Metalunker Olha isso Eu simplesmente Coloquei Vários peixes Da equipe E tô clicando Golpe tipo água Nice Enfim Se você tankar isso aqui Eu encerro o meu canal Você não vai tankar isso aqui né Come on Eu sou uma Specs Kingra Moulded 4, 7, 5 Para o ataque Ok, nice O meu canal tá vivo ainda Ok, qual vai ser o próximo A ser sacado aqui E eu tenho mais dois Sets ainda E... Oh, se eu posso... Oh, rapaz Isso aqui tankou Oh, perdi meus Specs Oh, não Ah, não, 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 não Ah, oh, boa sorte de tankar isso aqui Seu boy Oh, pera que tankou meu What? Ih, rapaz Tô sendo estalhado Ah, o que eu ia falar mesmo Eu tenho dois Sets ainda E... Eu tenho que tomar cuidado Entretanto, né Porque... Ambipom e Anteis São mais rápidos Do que meus Sets Mas se ele me dar uma bipom aqui Vai ser o maior jogo de todos os tempos Mas ele não me deu uma bipom Porque ele deu fake out no momento certo Eu acho que eu vou dar Kindra pra esse cara Se eu tô bem sincero Caiu do Kuyuk Se o Mbent é comendo Sem grill Ou eu posso dar o Zato pra esse cara Porque o Zato é completamente useless Quem não vai conseguir ser tupado E nem ensinado Da equipe do Unponete Certo? É, o Zato é completamente bad Eu posso perder sua partida ainda Aliás, não O melhor play de fato é sacar o Zato Porque se ele for o Left Resort Eu entro com... Ou entro com o Cabotops Porque... Yeah O que você faz agora Se você tá usando esse 7 Que é super bad Eu posso usar o Red Spin aqui E ganhar o jogo, não? Não, vai ter com o Liquidation Porque eu acho que o Liquidation mata, certo? Não, matou Eu devia ter da Red Spin Eu sou muito ruim nesse jogo Meu amigo O que que eu fiz na minha vida? Agora eu perco pra um crítico Porque eu achei que eu ia nocautear E não nocauteei Ah, não, 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 não Enfim, vamos dar Rendance Nice E aqui eu dou rocks Caso eu disse que eu salva esse daqui E... Eu acho que o Ludicolo Pra ser sincero Eu acho que eu perco essa partida ainda Porque... Eu não creio que o Ludicolo Pera aí, não, pera Pensa Ludicolo não mata a Explode em uma A não ser que eu dei Hydro Pump Ele pode tirar o Wave Pong Sacar o Entei Voltar e dar Fake Out, certo? E aí ver se eu Ludicolo Ele cai pra Surf E ele não vai conseguir estalhar a minha chuva O tempo suficiente São 8 turnos É, eu acho que agora ele perdeu 100% A não ser que isso aqui seja a Bender Eu sei que tá ventando Mas... Obrigado Ok, prosper Mas... Enfim, como eu tava dizendo É que eu choquei o jogo demais, né Como que é um pouco possível tankar, velho? Quanto de ataque a Kabutops tem? Isso aqui é tão frustrante É, eu sei os Kabutops 115 de ataque É um pouco ruim pra caramba Enfim, os caras estão usando o Partirius Então era provavelmente o campeão mundial Ah... Eu vou começar com o Wilkins Eu vou começar com o Bastion Don Ah, eu vou assumir que esse cara não sabe o que o Zato faz Eu vou dar o turninho pro Zato E eu tô bem confiante que ele não sabe o que o Zato faz Confirmado, nice E aqui eu só procedo com... Dança das Chuvas No plural, porque eu quis E aqui eu dou... E pode ser stunning, né Eu vou dar Nightshade e sacrificar meus Zato E depois dar o teleport É, eu tenho o teleport, Filipe Eu vou sair sempre depois de você As lamas primeiro E aqui eu procedo com... Hum... Eu acho que o Kabutops é o melhor play Porque ele não tem switchinho pra Zornade depois Porque se eu entrar com a Kindra Ele pode entrar com o Gerardos E eu não quero isso acontecendo Eu acho que eu vou entrar com o Kabutops então Se bora, Kabutops Só as chances de se redimir depois daquele fracasso Enfim, eu vou dar Liquidation aqui Nocautear o Bastion Ou qualquer coisa que entrar Na verdade eu não nocautei esses dois, né Mas aí eu tenho isso, né Pra ser sincero Sem entrar Gerardos Eu acho que eu só clico a Liquidation de novo Enfim Entrou o Ritmo top Levou 64 Eu não creio que o McPush me mate Porque você não tem a tecnologia Você não tem Technician E... We good Um Pokémon caiu Falta um 5 Por que eu coloco o R no Falton? Eu não sei Enfim Sonead vai errar aqui porque eu sou bad Ih, rapaz Olha esse... Uh, tem plays? Uh 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 Ainda bem que eu não preciso predicar Porque eu tô com rocks em campo Aliás Esse é o play? Liquidation mata Ah, whatever Ó, aquele que deixa mata Cabo tops não é tão ruim assim, né Só faltou a chuva Só faltou a chuvinha Legal que ele tipo Ahá, eu saí a chuva Yeah E você levou 24% de rocks Nice Por isso que... Por isso que hazards são muito bons Porque você não precisa predicar, tá ligado? Você pune as trocas do oponente Ah Aqui eu sou dois forneds Por favor Permita Que eu acerte E aí Acertamos Ok, cabo tops finalmente sendo útil Muito bom, cabo tops Eu nunca falei mal de você Ok, o campeão entrou Oh O campeão entrou Ah Eu só saco o Zato Que não vai ser pra mais nada Tchau Zato Prazer te conhecer Oh my god Ele tem a técnica Ih rapaz Ele tem A tecnologia Uff Eu posso seguramente perder pra isso Porque ele vai dar discharge Vai dar full para e blá 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 Vamos torcer pra que ele não seja tão bom nesse jogo Pra eu levar 5 mil full para seguidos Ok, eu fui mais rápido que ele Rapaz, ele tem o double para lá isso Meu amigo Aí sim Ele não tem uma maneira de paralisar Ele tem duas Só faltou tentar do wave também Aí sim Enfim, cabo tops vai voltar em campo Porque Yeah Cabo tops Nice Olha o epic cabo tops sweep Ele levou tudo, né Eu vou errar o Por que estou com o Haldun Só dá sucker punch É cringe tudo aí, mano Uau, que cringe Enfim, você perdeu, né Nice Eu acho que vai dar liquidez no Gerdos Porque eu acho que mata Porque ele é Moxie, né Na red não mata Mas só na red não acerta, né Oh, matei Nice, ok Ok, cabo tops Levou 6 pokémons Em compensação Não levou o wave, bom Que ia ser muito importante Para a situação econômica Que o Brasil se encontra Mas Enfim Ninguém veio com o Brasil E não é, vamos ser sinceros É sad but true Enfim Vamos para a próxima partida Ah Isso aqui Eu ia falar que parece Turquirum Mas É só um monte de coisa Gorda juntos Então Yeah E eu vou começar aqui Com Com Yuxi E vou sempre assumir Que um componente Não sabe o que exato faz Eu conheço com Iriathen Ah Eu sou mais rápido, né Eu vou dar rocks primeiro Por favor, não tenha trick nisso Ok, tem a bola das sombras Unfourged Eu Ele é Scarf Eu acho que não vou dar Isso aqui pra você não Só vou entrar com o Lumis Da Raidense O problema é que ele pode Caso ele queira Eu devia ter colocado Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter colocado Na Ilumise Ah Ok, tudo bem Eu não quero Eu devia ter colocado Eu devia ter colocado Quase que barulho Esquecido na minha rua Uff Ah Ah Ok Ah Esqueci o que eu ia falar Enfim, não é importante Aliás, eu devia ter colocado Na Ilumise O que eu ia ter colocado Porque eu não preciso de Anchor Mas é do Wave Ah, e aqui eu só clico Surf Porque Na verdade eu vou clicar Hydro Pump Lá caminhando aqui Porque eu não sei se Exector Tá cá Ah, eu faço isso Não, eu faço isso Pelo Deus Vocês merecem Sabe o que vocês merecem? Porque vocês valem muito Nice Qual o comercial Que é isso Meu Ai, mano Eu sou tão imbecil Vou clicar Hydro de novo Porque você vai dar Um trick room Aqui, né Eu tô com a gente Perder pra Vaca Vou dar Hydro Pump De novo Esse aqui vai tirar Uns 80% Quase isso Ok, ele me chupou Nice E aqui eu dou Hydro Pump De novo Certo Na verdade eu vou pro Zato Aqui Não tem porque eu dar Isso aqui De graça Eu tenho que me tocar Que não faz sentido As coisas no mundo É, só vou dar O Zato aqui Só vou ir pro Zato Perdão Eu dei o Guadranho De novo Uai, isso aqui Tá causando 2 milhões de dano Tu é forte Enfim Só dá TP Aqui Eu tenho X Season No Cabo Top Esqueci completamente disso A Rota Scarf Bate Cento Bate Quatrocentos e Sessenta E tantos Então Pera aí 309 Vezes 1.5 Quatrocentos E Sessenta E alguma coisa Quatrocentos e setenta Eu acho Que pelo poder Da matemática Eu posso Tragar o Cabo Top Certo? A matemática permite fazer isso Eu Eu não acredito Eu não acredito Em math E eu tô fazendo esse play Porque eu quero que ele vá pro Cabo Exector Pra eu clapar ele com X Season Porque aí a Kindra vence Porque só tem um Coqueiro no meu caminho Olha o Calta de Cabo Top Sem ir embora Nice Eu espero que ele não perceba que eu sou Life Warming Ou eu espero que... Ih rapaz, ele trocou a vaca Oh no... Por que ele trocou a vaca? Por que ele trocou a vaca? Uau, levou zero de dano Oh my god Foi por causa disso Da tecnologia Uff Oh my god Agora eu perdi, né? Man, eu vou ser um aliado pela vaca mesmo Meu amigo Reave the drinks Ele botou rocks em campo Clinch Vai dar toda a wave de novo Porque é uma vaca Vou dar rocks pro Melenoi Rocks pode ser a diferença entre Vita ou Morte Enfim, botei rocks em campo Ele trocou com Rotten Vou dar Rendance Eu posso perder pra esse Rotten Se eu não for cuidadoso Eu tenho o Rendance no próprio Ludicolo Mas eu acho que é melhor guardar pra My Surge Eu só venho pelo Mise e dar Rendance e cair fora Uau, esse Rotten vai comer minha alma, velho Oh no Oh no, não, 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 não By the way, eu falei que eu tinha Redropup no Ludicolo, né? Onde que tá o Redropup? Eu tenho Redropup invisível Eu posso salvar a Illumis ainda, se eu tô bem sincero, não posso? Porque eu tenho Raptor Spin no cabo tops Mas se ele for esperto, ele nunca vai me deixar dar Raptor Spin A questão é, esse cara é esperto? Eu não sei Nunca saberemos Eu só vou dar a Illumis, eu não quero Vou dar a Illumis, eu vou proceder com o Kingdra, certo? É, eu entro com a Kindra E eu meio que quero dropar um Draco aqui Na verdade ele tá sem Harvest, né? Então eu acho que eu posso clicar Surf Ele só vai coletivar Ele tá fazendo bons plays, tá seguindo pokémons, certo? Aqui é Troy Zeggter Eu acho que o play é clicar Surf Mas se eu clicar Surf aqui Não, eu realmente acho que o play é clicar Surf Clica o Surf, entra o cabo tops Aliás, não precisa do Redropin, mas Complicada a situação aqui Eu acho que eu posso estar acusado sem nenhum drawback Porque os atos vão conseguir subir É, os atos não vão conseguir subir Rain Dance em nenhum pokémon aqui Eu escolho que os atos Do Rush Pra manter esse pokémon como saque, certo? Deu o substituto Se ele for esperto, ele suma o substituto Ele deu o saque, deu o crítico É, ok, eu acho que eu perdi essa partida Aliás, não, eu não perdi, né? Na verdade eu perdi, sim Ele só precisa ser esperto No último turn de Rain Ele não ficou executor Pera, isso aqui não é o último turn de Rain, né? Só o da Dant Shade aqui Era o último turn de Rain É, eu acho que a luz, então A não ser que... Não, eu acho que eu perdi Eu tenho Rain Dance no Ludicolo Mas... I don't know, man Enfim, vou sim, vou sim Eu vou entrar com algo com isso aqui Bater com Ice Beam Eu acho que eu venço ainda Porque eu tenho Rain Dance no Ludicolo Eu só preciso que o Rotten Não me dê crítico Porque ele vai entrar com o Rotten aqui Achando, haha, vem sim Eu só preciso não levar crítico Porque se eu dar Rain Dance na cara do Rotten Eu tô com a vaca Ok, eu questionava esse plan Ok, eu tirei os Hazards Valeu a pena, entretanto Eu tô mais lerdo ainda, né? Esse é um problema Eu boto o Rotten Spin de novo É, ok, era meio óbvio esse plan E agora... Eu acho que é a luz, hein? A não ser que eu vou hard pra Kindred aqui Porque a Kindred tem o maior damage output E ela não tem... Como se chama? Ela não tem Life Warming Então eu tenho que ir pra Kindred Se ele praticar e bater, eu perco Ah, o lado que eu perdi no E Que ele tem toda a wave, né? Ok, eu acho que ele chocou o jogo Não, ele chocou o jogo Se ele matar o Cabotops, ele chocou o jogo Porque eu tenho Rain Dance nisso Aliás, eu sei como eu perdi ainda Porque a vaca tanca demais, hein? Maldita vaca, mano E ele tem toda a wave ainda Eu acho que eu perdi o caçado da wave, cara Acho que toda a wave vai salvar a Patrick aqui pra mim Oh não, nice Rapaz, joguei o fim do fim, hein? Nossa, que coisa bonita, hein? Vocês vão ver uma jogada dessa em outro canal aqui na internet, hein? Ou talvez veja, eu não sei Mas eu sei que esse cara jogou muito mal nesse late game Ah, essa vaca contra a wave Conseguiria vencer tranquilamente a partida Só que eu jogo muito mal com ela Porque esse play de traco roto foi huge choc Mas eu não esperava que eu ia ter Rain Dance no Ludicolo E o Fools Mas, enfim Espero que tenham curtido o vídeo Se curtir, deixa o like pra mais Deixa o comentário também pra engajamento E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau